Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes Tu és fiel Declare a Ele, diga Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes Tu és fiel, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for, declara Eu creio Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida, declara Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai, eu sei que vai Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai... Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Ele me mandou falar que vai, eu sei que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a Ti E que diminua a eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins que cobrem o rosto a Ti E como serafins que cobrem o rosto a Ti E como serafins que cobrem o rosto a Ti E como serafins que cobrem o rosto a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença Isso é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a eu Eu não preciso serafins que cobrem o rosto a Ti E como serafins que cobrem o rosto a Ti Eu não preciso serafins que cobrem o rosto a Ti Eu não preciso serafins que cobrem o rosto a Ti Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor Amo Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Teu coração Me conforme a Tua palavra Enche-me, Senhor E enche-me até que em mim E brilha à noite E brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me 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 Enche-me e usa-me Sonda-me, sonda-me Transforma-me Enche-me e usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero o cheiro usado da vareira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva Perigos Mas Tua voz Me acalmou Tu das ordem As estrelas E ao ar Olhos Nem portas Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele Creio Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas Tua voz Me acalmou Todas ordem Às estrelas E ao ar Os Seus limites Eu me sinto Tão seguro No Teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz Daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que Nele creem Consolador Não sai daqui Meu peito Donha A alma Chora Se Tu saíres Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não há faz de Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Consolador Não sai daqui Consolador Mora em mim Sinto um vazio Sinto um vazio Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos me fazem viver E viver Quando minha alma se cansou Foi X Foi X Minha força pra seguir Quando meu coração calou Foi X Foi X Intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Mas não afaste Mas não afaste Tua presença Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, é te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar Vai sobrar motivo pra você dar glória 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 Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar 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 Muito em breve vai sair Muito em breve vai sair uma notícia Onde está aquele povo Onde está aquele povo barulhento Onde está a juventude desta igreja Onde está aquele povo barulhento 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 depois Depois deste grande acontecimento Onde está aquele povo barulhento 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 Com voz de barulhento Com voz de lamento Onde está aquele povo barulhento Onde está aquele povo barulhento Fique em paz Fique em paz Você está seguro Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Oh Senhor Oh Senhor Restitui agora Restitui, Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É o luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas E leva minhas águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Quem sabe você está aí agora Desesperado Perdeu alguém Vivendo o luto Vivendo a perda Vivendo A depressão Mas Deus é aquele que restitui Tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você está aí Sem entender muita coisa Sem conseguir Entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui Todos os seus sonhos e projetos Então Não se desespere O nosso Deus é o Deus que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora Essa canção Aí na tua casa Dizendo Restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus É o único capaz de restituir De volta Tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sará-me E põe teu azeite em a dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia, você devia, você devia Agradecer, oh, 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 oh e oh, 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 oh would Oh, 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 oh Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Crê nisso Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma 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 o meu coração O barulho do mar Vem pra mim, ó Pai Vem pra mim, ó Pai Não deixe as ondas Por não te adorar Por não te adorar Por não te adorar Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, Senhor Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Amém 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 Obrigado.